oi foi tudo na cara assim, eu acho que tu tá com raiva por que? tua cara fechadona e oi galera se tu dou pica pau amalelo amalelo? vem ligado, é oi já é um frangozinho frangozinho amalelo e a Kumadi tá na resenha de novo da da bicha aí ó frangozinho passadinho aí ó linguiçozinho assado e o meu pratinho aqui novidade aqui não fiz suco hoje que ontem vou ferrar uma gemada pro Caio e o liquidificador queimou queimou de novo? no e aí ligado como é que tá as coisas por aí na cidade de vocês? gente a Kumadi duas horas tem consulta né tá ali na rede dizendo que não vai pra muita gente é muito fácil vir e dizer ah leve sua mãe no médico que se acontecer alguma coisa com ela vocês vão ser os culpados gente a mãe se governa o problema é esse? ela se governa não é porque eu senti com o rei aqui é que vai pegar a ré dessa largura e botar no carro não tem condição não e o escândalo é grande ai ai vocês não tem noção de quem é a mãe não gente isso é só medo de tá entubar a boca dela é entubar como é que o médico vai eu disse pra ela mãe como é que o médico vai te entubar que tu não tá cansada tu não tá com febre vai te entubar por que mãe? aí fui a minha cunhada a minha irmã do Mauro ligou liguei pra ela né ai ela disse fia convenci ela ai a charla foi e convenceu ela de ir no médico convenceu? convenceu a nada a minha irmã do Mauro ai fico ali vindo que tá dormindo eu disse bora mãe tomar um banhezinho que daqui pra duas horas não chega cheguei ali e dei um balanço na rede assim ó lá viu só um oito é mala gente ela ela assim eu sei que é muito difícil pra quem não cuida entender mas ela bate o pé e acabou ó liguei pro João vindo da escola pra ficar com o Caio pra largar ela e ela vai ter que ir é muito fácil ai o culpado vai ser você mas o escândalo é grande olha só ai não é só gripe não é alguma porra é porque tem vários tipos de de virão tem uma porra tem um tal de HN1 tem covid né mas ela não tá nem com dor de barriga nem com febre nem com dor de cabeça é só o que tem mesmo a fraqueza só fraqueza fraqueza e quando come passa mal né ontem deram a dica dela no vídeo se a gente saber o que era caldo de caridade ela tomou esse caldo ficou ótima boazinha onze horas da noite pediu comida bebeu um copo de Danone vou usar da noite com bolacha ai tudo bem ai quando pode mais amanheceu morre de novo ai em casa lá em casa ligado no clipe pro hospital ai a pancada era alta porque vovô era sigiloso sigiloso? sigiloso ai em casa os médicos eram nós mesmos lá em casa era tudo treinado já pra sabiam a de nós todinho do problema uns parabéns hoje pra Grazilda que completou ano 1 segunda feira ai eu vi hoje né porque o instagram gente tem muitas mensagens meu nome? Grazilda Grazilda parabéns 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 viu que Deus te dê muitos anos de vida atrasado mas o que vale a intenção né amiga um beijo no coração tem uma pessoa aqui também um abraço pra Gisele Silva em Minas Gerais parabéns a gente mesmo na correreira eu procuro tá dando atenção porque vocês já que vocês nos dão atenção é porque merece receber também né olha aí não botou o nome botou assim amamos vocês manda beijos para a Jacira Júlia Armando Ana Clara e Juliana que amam assistir seus vídeos e hoje é aniversário dela de 21 anos forte abraço aí pra família e parabéns a Juliana eu acho que é a Julia Juliana que amam assistindo seus vídeos e hoje é aniversário dela tem minha idade a Juliana como tu tem vontade né que é gente tô bem dormindo também é oh raizão é eu né oh raizão tem um cabai que chamo eu de senhor que foi ai pra lá com teu senhor filho da pé o vando souza o vando souza o vando souza tá certo é ele como efeito um bruto é porque ele já nasceu assim é da natureza dele não adianta mudar seu jeito de ser só porque tá na frente de uma câmara o importante é ser uma pessoa boa de coração bom para todo mundo vando souza de maranhão ah amiga isso é verdade mesmo o maro ele pode ter que ninguém é perfeito né mas ele pode ter o defeito dele mas é uma pessoa de coração bom muito humilde graças a deus hum essa pessoa aqui se rapidinho arruma ah não já anotei 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 é teve uma pessoa que falou assim ó essa filha da dedé sem noção menino tanto comentário tem até uma pessoa que disse assim ó tem até uma pessoa que disse assim ó hum seu filho hum taca no pai que eu sou sem noção que eu sou uma filha ruim ai meu deus todo filho fosse muito que nem eu é porque é porque na negada chega assim logo de cara mas é assim mesmo ai teve uma pessoa que disse ai vocês só estão preocupados com os vídeos com o like é é gravando o vídeo ai isso é o que a gente faz todo dia ela não quer ir para o hospital é comunicação não pode deixar de gravar vídeo porque vocês são nossa família agora né ai nós tem que estar se nós sumir transportando coisa né sumir uns três dias todo mundo vai ficar preocupado quem não tem um instagram né almoçou já aham a mãe em que hora não sei eu tenho que estar lá doze e meia doze e meia doze e meia doze e meia se eu vou para o hospital duas horas Ju duas horas é e é prova vamos para a moça ah não tem com você ir não é não tem não vai ficar com o Caio agora aham tem dia que falta sem necessidade é a consulta da mãe é duas horas tem dia que você falta sem necessidade não tem que ir mas não tem porque não vai ficar lá não vai ter que ir não ai você que sabe tem uma doença você não vai ficar com o Caio é porque mesmo se for agora não dá tempo né mesmo se for agora a mãe vai tomar soro né João e a tá marcado para duas horas da tarde encerrou você falta aula sem necessidade a família é bicho complicado o que é ai rapaziada tô com as cabeças dos dedos tudo comido olha a putaria também tu parece que faz se deitar se deitar se deitar se deitar como é que a pessoa vai se livrar de de massa e as massas também muito boas forte e aí a putaria tá almoçou não falou que não só morreu morrendo de fome 3 1 oi meu tá bem viu hã? vende o meu tu quer ir também pro médico tá assistindo o teu pai dá um bonita para isso em seguida com o dia tá assistindo o que tá assistindo o que hã? não quero iê preparado cara bafrou ele disse pra mãe se tu sentir alguma coisa tu me avisa ele disse eu não, assim, eu não tiro a razão de quem queira ir pro hospital não assim, não ir, porque o maior pai, o hospital é nas últimas meias mas quando a pessoa tá velho velho assim, né é porque quando a pessoa é velho, a unidade é menor, né é bom, ele é mais tem que tomar um sorozinho tava baqueado aí também o tempo desse aí é nem a pau ou nada a negra derrara pra ir praticamente nos braços morrido já ela tava morrido, chegou lá ligou lá um um cano de 25 na minha arreia lá e era despejando vitamina vitamina dentro da arreia aí cheguei lá, tinha um um doutor acho que aquele doutor era era, era nóiado, nóiado, nóiado era aquilo lá, nói menino, fala isso não o que? tu sabe o que é nói? é nóiado, ele é nóiado tu não sabe nem o que é o peso dessa palavra, amor e o que é que tem? é, pai, 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 pai aquele doutor só pode ser nóiado tu não sabe nem o que é nóiado pra tu tá dizendo nóiado cheguei lá e botou botou o pé, chega lá e tá gente, vocês não prestam, eles não ficam culpadinha aquele lábito não é pra prestar atenção mesmo as conversas, as palavras aquele lá é nóiado, amor ele botou o a, 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 bicha os dois pés em cima da mesa aí quando eu cheguei, ele riu, eu riu, eu riu que ele apagou o negócio de uma caatinga de balceta de montura da peste rapaz, ele fica, o pé tá nóiado, ele tá assim, nóiado eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo, não eu tô dizendo a você, eu vou colocar barba do animal vem aqui, ó barba só e pendurada aí tinha caatinga de quê? de nóia, nóiação tá tirando a pagode mesmo eu não não aí eu cheguei lá eu cheguei já com as morridas já e desse jeito assim aí quando eu olhei olhei o filho da peste com as duas mãos assim, ele todo girado também tava mais, tava mais morrido do que eu, parece aí chegou, tá sentindo o quê? rapaz, aí eu rapaz, tá uma moleza no corpo aqui da peste e aí, como é que fica? e aí, o burro para porque se você não souber o que é que eu tenho, e aí? aí, olha o caminho tu fez o quê ontem? rapaz, ontem eu fui renteiro porque eu tinha que trabalhar lá no no coisa, no agora nesse dia foi pesado eu tinha que trabalhar no no horizonte ali, mano até coisa fui trabalhar mais na negrada mas não dava pra voltar porque o caminhão que ele errou era pra ficar lá até a hora de ir embora aí que eu passei a tarde todinha dormindo lá em riba de um estanque rei baqueado eu tava lascado aí contei pra ele a situação aí ele, macho mas também nesse tempo eu me alimentava ruim ruim, 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 ruim passava o dia todo sem comer praticamente ele sem comer de noite tava tendo uma rei aí e antes de dar a medicação antes de dar a medicação foi preciso eu falar com esse com esse doutor, né? aí quando eu cheguei lá aí não prestou não passou não sei o quê passou não sei o quê e eu não me confiava nesse daí não porque esse aperto de raio me matava acabar de matar o raio a barba do homem é dois tamanhos aqui, ó a barba barba medonha e o cabelo? vai sendo o cabelo do bordo do bordo vai sair que hora? vai sair bem aqui dois horas não, um e meia duas horas pra tá lá aí quando eu entrei pra dentro tá enxergando muita cor não a enfermeira quando eu virei assim a enfermeira mandou esticar o braço aí eu comecei quando ela pegou aqui na minha mão aqui assim que botou assim aí eu comecei a enxergar as cores direito não sei se mentira hã? não não, porque eu vi a enfermeira, né? não era macho aí eu comecei a enxergar as cores direito essa daí não é mãe, não caiu, deixa eu ver caiu você se não fã 5 minutos capuz não é o jovem que vai tomar banho? mandei vai se desbanhar também hã? desbanhar? é? claro não banho hoje altos elogios altos elogios sobre teu cabelo parabéns, cumpadre, pelo corte ficou top agora tem um caba aí então a gente já chamou de feio é o André Amorim eu quero ver a foto dele pra ele ele tem um bigodinho em preto tem ele no Instagram porque a chamãe não acaba de feio direto é brincando o Bruno Santos botou assim boa tarde família abençoada que Deus possa livrar vocês de todo o mal amém ele vai curar a nossa avózinha a gente sai dessa virosa em nome do Senhor Jesus Bruno de Campos do Goitatás Rio de Janeiro passei 6 anos morando no Goitatás no Boitatás foi no Boitatás ai é não, não está indo passar 2 anos morando no Boitatás? eu te orienta olha mais e você também e eu também o que? não morou nesse canto não em que canto? nesse Boitatás oi passou foi mais de 30 anos nesse Boitatás rita de casa um que linda achei linda demais dando cheirinho e beijinho no cumpadi beijo amiga ele adora eu estava procurando aqui um comentário se nós não ler comentário ruim negativo a gente vai perder seguidor quem é que vai ler comentário ruim? gente ninguém gosta de ler comentário ruim não ainda mais a pessoa não está numa fase boa está lendo comentário ruim ainda repassar para nossos seguidores não vou repassar não se a gente tiver que perder porque não era para ser nosso, né? e Deus sabe de todas as coisas sou muito grata por todos os nossos seguidores é claro que quando você bota a cara aqui você vai receber crítica você está com a cara para todo tem gente que gosta tem gente que não gosta tem gente que gosta do cumpadi tem gente que chega aqui e diz ah, o porco ele é isso, é aquilo mas a gente sabe que não é sabe do nosso a lindava botou parabéns Mauro outro visual a Jandira Fernandes botou ficou gato eu estou com um visual bonito mesmo a Daniela Batista melhora se para comar de tadinha obrigada eu não gosto muito de admitir não negativo mas o meu visual está bonito está bonito mesmo de verdade não gostei muito não do corte não pô, não estou cacurutado cacurutado? estou não pô, muito assim compadre, manda um alô por Fábio em Calcaia ele assiste todos os dias Fábio forte abraço Fábio fica com Deus meu amigo uau o cumpadre está lindo de cabelo cortado graças a silva nossa, como o cumpadre ficou feio quem foi? eu não, estou inventando porque o homem diz que a gente tem que ler comentário negativo também claro, quem foi que disse? ninguém não menino eu que estou dizendo que é para a gente não perder a seguida hoje tem que ler comentário ruim a Nau diz nega faz um vídeo ensinando como você faz batata frita feio com água na boca não faz amiga a gente é porque é tão ruim gravar e fazer eu comer curtido manda um alô para Sérgio e José de Orlando, Flórida meu sonho é conhecer a Flórida Sérgio não foi na Flórida? mas tá pergunta só como eu já vi a gente será apodinho dentro e no fora do Ceará a Mirtes gostei de ver o cumpadre comendo de garfo e faca é meio demorado mas o chicote é grande a Tamara Nishimura concordo não, mas já esse lugar aí que tu disse agora Flórida as pessoas que pedir um abraço o que que tem? qual é o nome dela? vixi qual o nome? é Sérgio e José Sérgio e José um forte abraço aí é um casal né a Tamara Nishimura Tamara Nishimura concordo isso aí já é linguagem estrangida é japonês foi foi bem concordo com você lê somente os comentários que traz boas coisas com certeza gente porque tem uns comentários que meu Deus dói dentro do coração da gente é rolê para a maioria dos nossos seguidores são pessoas idosas eu amo a senhora Dona Dedé Sara Logo se Deus quiser Érica Aparecida beijo minha princesa a Jo Jo como ela é eu estou primeira hoje a comentar mereço um alô hein cumpade tirou o cabelo para lavar ficou bem leve a mãe no hospital para tomar soro daí será mais rápido se Deus quiser como é que ela quer ela vai gente eu vou fazer até um videozinho pequeno e vou fazer um short para me mostrar a vocês que ela foi e eu vou para os alô né amanhã eu leio mais comentários escolher escolher os frutos gente queria agradecer primeiramente a Deus né seguramente vocês muito obrigado Deus obrigado gente pelas orações pela mãe pela preocupação com a mãe quero dizer que eu não fico magoada com o que alguns dizem comigo que eu sou irresponsável porque os meus irmãos sabem quem é a mãe que tem né e eles sabem que é muito difícil que ela se governa e ela bate o pé e é eu que ela quer mas eu já li para ela alguns comentários dos povos eu digo ó o povo estão tacando pau a mim porque você não quer ir para o médico e eu que levo a culpa e se acontecer o amor eu vou ser culpada então isso eu não levo para o coração e agradeço a preocupação porque se vocês estão assim é porque estão preocupados né e eu sou muito grata pela preocupação de vocês e queria pedir que Deus abençoe que Deus abençoe todos nós livre dessas viroses que estão no meio do mundo que Deus nos abençoe e nos proteja que o Senhor abençoe cada um de vocês com muita saúde prosperidade paz união e muita sabedoria gente que os anjos do Senhor acampem ao redor da casa de vocês todos nossos seguidores quem não nos segue mas nos assiste que o Senhor venha abençoar cada um de vocês e muito obrigado muito obrigado Deus muito obrigado gente pelo carinho e preocupação eu disse desde o começo se ela tivesse obedecido obedecido se ela ainda não está obedecendo se ela tivesse me obedecido desde o começo obedecido mas eu disse para ela ela não cortou quem perde é ela quem perde é ela eu disse a ela desde o começo se tivesse me obedecido ela estava aqui sentada mais não te obedecido te obedecido um beijo francisco caraújo minha amiga te abraço francisco naldiza do acre naldiza forte abraço ellen goiás te abraço ellen uhum te abraço ellen um abraço gisele e fábio gisele e fábio forte abraço fábio é caminhoneiro e adoro assistir o compadre eles são de minas gerais forte abraço fábio um abraço aluísio aluísio forte abraço minha amiga inês furtado inês furtado forte abraço sueli ferreira até abraço sueli ferreira sueldo de gravatar um abraço sueldo de gravatar um forte abraço pro meu amigo andré amorim o andré amorim toda vida ele diz que o pai não tem jeito que eu feio vou mandar esse da vou mandar ver vai mandar abraço pro andré amorim não você tá chamando a rede de feio é brincando brincando ele disse eu arreitar a minha irmã pra ele é chama a rede bonitão coisa bonita merdão um abraço pra zenir e o chico preá foi o neto deles que pediu forte abraço pra zenir e o chico preá zenir e o chico preá forte abraço sandra souza um beijo minha amiga sandra souza forte abraço ela que chama mãe de topetuda quer topetuda a mãe topetuda que só quer fazer o que quer um beijo vovó leila forte abraço vovó leila maria de luz de araçatuba um beijo amiga que Deus dê a saúde do seu esposo maria de luz de araçatuba maria dela também tá meio adoentado tem um problema que o senhor venha restaurar a saúde do seu esposo amiga um beijo para rita de caça rita de caça forte abraço para minha amiga zilda pasquim de diamantina um beijo minha princesa forte abraço constantino forte abraço edmunda estevam edmunda forte abraço pudoro de curitiba dorival forte abraço ivan e sua esposa fernanda forte abraço ivan paquito de ourinhos paquito de ourinhos meu amigo forte abraço suze bombom e eloísa de brejo santo forte abraço suze bombom e eloísa lise um beijo mais lise cadê você com mais lise forte abraço minha princesa obrigado por tudo sempre irene geraldo irene geraldo forte abraço cida souza um beijo cida cida forte abraço cida jacione wilson jacione forte abraço sueli teixeira sueli teixeira um forte abraço cris joabe de recife cris joabe um forte abraço um beijo para antônia araúja pereira e luana araújo quem pediu foi o andrade um beijo um forte abraço para essa família luana antônia araúja pereira que é a esposa dele e a luana araúja luana araúja um forte abraço um beijo para a jane de abreu e lima forte abraço um abraço para o rian rian meu amigo forte abraço marlene fusco marlene fusco um forte abraço césar e cida de niterói césar e cida césar e cida um forte abraço gonzalo de portugal gonzalo um forte abraço célia maria de campinas célia maria um forte abraço pátia de alferes rio de janeiro ivone bueno ivone maria araújo um beijo sebatiana e adieque um forte abraço sebatiana e adieque um forte abraço dálva de morato dálva de norato um forte abraço maria das neves maria das neves um forte abraço jael melo jael melo um forte abraço roberta azevedo roberta azevedo um forte abraço roseli andreota roseli andreota um forte abraço odete de coronel vivida paraná odete é um forte abraço odete um forte abraço para fabi da itália fabi da itália e o patrocinador do meu cabelo o rian rian forte abraço aí meu amigo um beijo para minha cunhada maria das graças minha cunhada antônia lúcia em que xadá rapaz hoje o paquito estava assando torrando panceta panceta uma farofa daquele negócio olha show de bola alei o paquito forte abraço gente é isso gente obrigado pelo carinho um beijo amo vocês obrigado pela preocupação muito obrigado mesmo que Deus abençoe todos vocês um beijo e é isso aí rapaziada fica todo mundo com Deus vamos pedir melhor da comadre olha nosso instagram rapaziada mauro underline pd com dois o beleza aí segue nós aí compartilha esse vídeo se não é inscrito se inscreve deixa o like e compartilha beleza até amanhã rapaziada se Deus quiser